O Diego fala, por que eu não recomendo operar cripto? Primeiro porque cripto tem uma volatilidade extremamente alta. Se você parar para pensar, a volatilidade de cripto é maior do que do índice do dólar. E o índice e o dólar já são extremamente voláteis e são não recomendados para as pessoas operarem. Então esse é o ponto número um. O ponto número dois, cripto não tem lastro em absolutamente nada. Tudo aquilo eu acho que vale tanto e você acha que vale outra coisa. Então levar o mundo fantástico de Bob ao extremo. As ações são um mundo fantástico de Bob. Se você vier aqui nas ações, você vai descobrir que a PSSA vale quanto? Vale não, não sei. Mas quanto que ela custa? O custo dela ontem era R$30,29. Isso aqui pode valer R$30,50 ou R$10. Para a empresa dá no mesmo. Mas isso aqui se baseia em alguma coisa. É oferta e demanda, como a cripto. Só que aqui tem uma limitação. Qual a limitação? A PSSA faz parte de índices. Esses índices têm fundos passivos que operam nele. Portanto, eles limitam a volatilidade. Além disso, além de ter esse detalhe, aquilo ali tem um milhão de gente fundamentalista que analisam o ativo e falam assim, bom, esse ativo tem um valor de tanto. O preço está caro, está barato e os caras atuam em cima disso. Boa parte do mercado, aliás, grande parte do mercado atua dessa forma. Portanto, o valor do negócio tem referência. Enquanto que cripto não tem simplesmente referência nenhuma, porque aquilo é simplesmente uma ideia. E é uma ideia que é vendida, que vai valer muito mais amanhã do que vale hoje. Toda vez que você tiver alguma coisa que te digam que vai valer mais amanhã do que vale hoje, e isso não tiver lastre em absolutamente nada, a ideia é que isso seja uma pirâmide. Essa é a ideia. Qual é a ideia da pirâmide? É eu te garantir que amanhã o que você comprou hoje por um valor, seja barato ou seja caro, vai valer mais. E depois de amanhã mais ainda. E daqui a um mês mais ainda. Então, esse é um princípio básico da pirâmide. E cripto funciona exatamente assim. O cara pode comprar ela 50 mil dólares e fala, porra, mas eu estou comprando por um preço que eu acho caro, mas amanhã ela vale mais, então eu vou fazer isso. Essa é a ideia por trás. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é uma questão mais filosófica e ética da minha parte, em que cripto é utilizada por boa parte, não só cripto, todas as criptos, não bitcoin em especial, mas todas elas, por muita gente para fazer falcatrua, seja com os próprios governos, através de sonegação fiscal, seja para lavagem de dinheiro, de drogas, de tráfico humano, de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, vendas de uma série de coisas, contrabando, etc. E isso tudo é feito através de cripto e eu não coaduno com... Eu não participo desse tipo de coisa. Ah, mas isso é um exagero. É 30% ou 40% daquele mercado. É, mas eu não opero. Eu não opero, eu não faço isso. Se você falar para mim que tem uma empresa maravilhosa que negocia com diamantes, eu não vou comprar, eu não vou participar da empresa. Porque, eticamente, eu não vou querer participar de uma empresa que negocia uma coisa que tem um gravíssimo problema por trás. E assim vai, mas é aquela questão. Aí já, essa segunda parte é uma questão minha, pessoal, que as pessoas podem ou não ter esse padrão de pensamento, mas a primeira parte não. A primeira parte aí é uma questão econômica mesmo. Certo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês venham aqui votar. Recomendem para todo mundo tudo isso. Agradeço a presença de todos vocês. Lembre-se que hoje vai ter volatilidade no dólar. Não se esqueçam disso. Tá? Fechamento da Petaxi mensal acontece hoje. Tchau. Tchau. Obrigado.